O que é que está passando? O que está passando? O que está passando? Na verdade, vamos a dar 100 milhões de caras. 100 milhões de caras. Então, vamos a dar as coisas que todos os veem. E todos os veem e deixe de comentar. 100 milhões, todos os veem nos comentar. Você deve saber 100 milhões de caras. Vamos a dar o todo. Todos os amigos nos amados. Vão! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?